Oxe, que banho bom, veja o que aconteceu neste banho de Galen e Ziluca. Cara, a gente se empolgou aí dentro, fechou a porta e inundou o quarto tonto, cara. E aí, e aí, e agora, hein? Por favor! Ai, tava safado, vá, velha, pega o rodo. Caramba, olha, diga aí, Lucas. Gente, a gente esquece, ei. Fazer por quê, né? Olha pra isso, na porta. Tá a gota da macho, que coisa boa. Ei, Lucas, menino, essas fegas fez bem. Toalha, oxe, molhou tudo, meu irmão, olha aí. Ah, safada. Olharam tudo aqui, viu? Foi a gente, cara. Olha pra aí. Eita, cara. Olha, virando o rodo. A cara. Eita, peste. Gente, esqueceu de tudo. Menino, foi tão rápido ao mesmo tempo. Foi, nem sentiu. Que doidinho. Gente, eu julgo que tô preocupado com tantos problemas que essa criança tem. Ela só vive nessa mastagem. O estresse que essa criança carrega nas costas deve ser do mundo todo, né, meu filho? Foi? Eita, dona Cissa, Madalena e mamãe. Arrasou. Ó, gente, esse crochê tá moda, todo mundo tá usando mesmo, né, gente? Caramba. Não, mas ficou lindo vocês, de verdade. Não é, amigo? Até a última moda. Não é? Eu gostei dessa moda voltar, porque é tão nordestina, sabia? O crochê, não sei se vocês sabem. É muito valorizado. Não é? Representa muito. Representa muito nossa terra lá. Eu acho que, né? Tá bonito. É uma moda bonita de ver. Obrigada. Podem ir, meninas. Pode ir. Ponto Cruz, é? Amigo, são vários pontos. Vários tipos de pontos. Aqui é um ponto. É bonito, gente. É sério. E aqui é outro. Colorido, bonito, feliz. Ó, né? De verdade. De verdade. Meu Deus, é as roupas dela, gente. É a roupa dela. É muito caricato, ó. Mãe, não se meta não, que você não é arquiteta de bandeira.